Música Muito bem, estamos de volta aqui com a Casa é Su e a gente segue agora falando sobre um produto que está bombando principalmente nas redes sociais. Eu mesma já me deparei com vários vídeos, várias fotos sobre os óleos essenciais, que são substâncias naturais capazes de proporcionar muito bem-estar para a gente sobre esse assunto que eu recebo a convidada do dia, a Lúcia. Muito prazer, Lúcia. Seja muito bem-vinda ao A Casa é Sua. A Casa é Sua, viu? Fique à vontade. Obrigada, Tati. É um prazer estar aqui, né? Estar representando a Doterra, né? Os óleos essenciais, falar sobre eles aqui no programa, que é a Prata da Casa. É um orgulho muito grande estar fazendo essa ponte e informando vocês um pouquinho sobre esse universo maravilhoso. Maravilha! Bora informar então o pessoal de casa como surgiu os óleos essenciais, Lúcia. Tati, olha que legal. Há mais ou menos 3 mil anos atrás, antes de Cristo... Meu Deus! ...foi relatado o primeiro contato do homem com os óleos essenciais e foi feito isso lá no Himalaia. Os povos precursores da descoberta dos óleos essenciais foram os egípcios, os persas e os indianos. Então, ó, óleos essenciais foram os primeiros remédios, né? Que surgiu aí no nosso mundo. Nossa, muito antigo. Muito antigo, muito antigo mesmo. É assim, desde então que uma pessoa sente necessidade de um bem-estar, de um conforto, né? Os óleos essenciais já estavam aí pra assumir esse papel. Maravilha! E como que a gente pode utilizar? Como eles são usados, Lúcia? Existem, basicamente, 3 formas de ser usado o óleo essencial. Ele, aromaticamente, que é quando você cheira, né? Põe a gotinha na mão e faz uma inalação direta, tá? No difusor, aqueles aparelhinhos que a gente compra, ultrassônicos, pode ser colocado lá as gotinhas de acordo com a necessidade. E topicamente, que eu trouxe aqui pra vocês, pra mostrar, né? Um rolonzinho pra você passar. Esse daqui, gente, funciona até como perfume. E tem também... É, você tava me apresentando nos bastidores, antes da gente iniciar o programa, uma série deles, um mais cheiroso que o outro. Eu fiquei encantada. Verdade, tem assim, é um universo, né? Hoje em dia, a gente, aqui no Brasil, da Adoterra, nós temos mais de 50 óleos pra comercialização, né? E tem por ingestão. Porém, como que é feito esses modos de uso? Pra cada pessoa é feito um protocolo de uso. Por quê? Porque não são todos que podem ser ingeridos, né? Então, a gente conversa com a pessoa, vê aonde ela precisa de suporte. Entenda, pessoal. Óleo essencial é suporte, é apoio pra gente entrar em comunhão, o corpo físico com o nosso emocional. Então, não é pra usar a torta e a esquerda aí, vai usando. Não é. Um óleo essencial, os da Adoterra, são altamente potentes, porque são puros. Eles passam por mais de 50 testes até serem envasados. E tem um numerozinho que mostra a rastreabilidade e a pureza dele. Então, é muito importante fazer o uso racional. Por quê? Tem óleos, principalmente os mix, né? Que são as misturas de óleos que não são feitos pra ingestão. E eles precisam serem protocolizados mesmo pras pessoas usarem com segurança. E já que a gente tá falando de como a gente utiliza, por que eles têm todo esse potencial na saúde e no bem-estar? Por quê? Essa pergunta é ótima. Existem um treinamento aí que a gente recebe, né? Que a gente faz, que a gente corre atrás das informações. Existem três coisas semelhantes na Terra. As nossas células, a composição dos olhos e os vírus. Por isso que interage muito rápido um organismo com o outro. Porque são estruturas semelhantes. Então, um conversa com o outro. E é por isso que tem um efeito muito rápido no nosso bem-estar, tanto físico quanto emocional. Por quê? Eles penetram rapidamente na nossa célula através da informação do aroma ou pelo contato. E aí, já surge a sensação de bem-estar. Ai, que bacana! E, pessoal, é importante a gente dizer, nenhum óleo essencial que é considerado a naturopatia substitui um medicamento aviado por um médico que é praticado pela medicina tradicional. Entendam isso, tá? São suportes que nos ajudam aí nos nossos desafios conforme a necessidade de cada um. Legal! É importante a gente frisar isso para a comunidade também não ir deixando de usar os remédios que foram prescritos devidamente. Agora, Lúcia, eu tenho algumas situações para colocar para você. Por exemplo, para qual situação vai ser indicado aí no caso de pessoas com insônia, dificuldade para dormir? A grande estrela hoje para o suporte ao sono é a lavanda. Ah, é o queridinho. É o queridinho, né? É o mais conhecido e é o que as pessoas mais usam. É o lavanda. Por quê? O lavanda, ele tem um efeito calmante e ele, a hora que a gente inala ele, ele já dá aquela sensação de bem-estar. Então, ele é um suporte para o sono. Porém, também tem outros, né? Tem mix, né? Que é só mistura de vários óleos que ajudam no suporte ao sono. Normalmente, o lavanda junto com um óleo oriundo de alguma raiz ou madeira ou resina, ele fica potencializado e tem um efeito maior. Ou seja, a pessoa vai ter aquele sono mais tranquilo e mais profundo. Por conta da junção, né? Ele deixa a pessoa mais firme naquele propósito do descanso, por conta de aterrar mesmo a pessoa, por conta da origem daquele óleo que veio da terra e junto com o floral dá a sensação de bem-estar e relaxamento. Nossa, quanto conhecimento, que bacana. Ô, Lúcia, você comentou de passar na mão, de cheirar o lavanda. Algumas pessoas pingam na fronha do travesseiro. Também vale? Vale. Ó, o que é importante, gente? Normalmente, o pessoal pinga uma gotinha na fronha do travesseiro. Cuidado com essa gotinha. Ela não pode ser em excesso, porque sendo da do terra, eles são muito fortes e muito puros. Então, o que é para você, de repente, se sentir bem e relaxado, pode te incomodar. Isso aí não é legal. É igual o perfume. Ou dormir demais, ou dormir demais. Mas, assim, não acontece. A gente, sempre que vai vender, sempre que a gente apresenta o negócio para as pessoas, a gente faz todo esse acompanhamento de como que vai usar. O pedido chegou lá na casa da pessoa, a gente tem que cuidar daquele cliente. Segunda situação que eu apresento. Falei de quem tem dificuldade para dormir e sofre de insônia. A segunda situação é quem sofre de enxaqueca. E aí? Enxaqueca tem também. Para vocês terem noção, eu trouxe a literatura ali e não dá tempo de mostrar. A gente tem registrado suporte de mais de 690 queixas dentro da nossa literatura que nos embasa. Mas, a enxaqueca, ela é muito comum e recorrente em qualquer ser humano. O óleo hoje mais usado para a enxaqueca é o óleo de hortelã-pimenta. Para mim, pessoalmente, o efeito dele inalado é muito mais potente do que ele ingerido. Porque ele é um óleo por ingestão. Então, o hortelã-pimenta junto com o copaíba, que é o nosso óleo brasileiríssimo, a melhor copaíba do mundo, é a da nossa Amazônia. Que é da onde é retirado a seiva da árvore da copaíba para se transformar em óleo. Ele, junto com a hortelã-pimenta, dá um mix para tratar a enxaqueca, gente, que vocês não têm noção. É muito poderoso fazer a massagem na testa, nas têmporas, na nuca, nos pontos de pulsação para esse suporte. Auxilia também pessoas que sofrem de sinusite, rinite, algumas crises alérgicas, ainda mais nesse tempo seco que estamos enfrentando? Por exemplo, a Doterra, existe dois tipos de óleo, um mix que trata a saúde pulmonar, as vias aéreas inferiores. E tem o hortelã-pimenta que trata as vias aéreas superiores. Então, pega todas as ites que existem. Verdade? Que ótimo! Então, assim, tem pessoas totalmente céticas, né, que falam, vou comprar para experimentar e hoje já não fica sem o seu hortelã-pimenta. Por quê? Coloca aqui no difusorzinho pessoal e fica sentindo o cheirinho. Por quê? Ele vai se tratando enquanto ele está fazendo as outras coisas dele, né? Ele inola, se ele está sentindo uma dor de cabeça, se ele está congestionado. Então, o óleo de hortelã-pimenta com outras combinações, aí precisa ser bem estudado, caso a caso, é um excelente descongestionante natural. Maravilha! Lúcia, uma última pergunta para a gente encerrar. Tem contraindicação? Não tem, por quê? Porque... É natural. Combina as estruturas. Por isso que não tem contraindicação. O que é contraindicado? Não saber usar e tomar errado um óleo que não pode ser ingerido. Aí sim. Mas aí tem a Lúcia para explicar. Aí tem a Lúcia, tem a Érica, tem a Tânia, tem uma equipe aqui em Três Lagoas para atender todos vocês. E por falar em atendimento, Lúcia, onde a gente te encontra? Como receber esse atendimento personalizado? Me encontra no Instagram, né? Lúcia, underline, moreir, underline, olhos do terra. No 679973... 9673... 9778. Isso é o nervoso da TV, gente. Relaxa. E é isso, pessoal. E aí, junto comigo, tem mais pessoas que a gente pode ajudar vocês no que vocês precisarem. Que legal. Muito bacana, Lúcia. Foi um prazer falar contigo. A casa é sua sempre. É só chegar, viu? Prazer. Muito obrigada. Eu adorei isso daqui. Me representa muito esse colorido. Que legal. Obrigada, viu? Obrigada. Antes de eu ir embora, deixa eu mandar um alô pra Sara Cristina, ligada na nossa live. Tainara Santa Rosa, Daiane Oliveira, Ivanilson Borges, Beatriz Mesquita e Maicon Albuquerque. Galera toda sintonizada aqui na nossa live no Facebook, ao vivo comigo. E claro, antes de ir embora, aquele abraço pro Eliseu Júnior da loja Estrela Casa e Decor. A loja que veste a minha casa, viu? Todo esse cenário que veio de lá, na rua João Silva, 929, no bairro Lapa. O Acaso é Sua vai ficando por aqui, mas amanhã tem muito mais. Na sequência, a pulseira de prata. Um beijo e até amanhã. O Acaso é Sua vai ficando por aqui, mas amanhã tem muito mais. O Acaso é Sua vai ficando por aqui, mas amanhã tem muito mais.